Bom dia! Hoje, 16 de julho de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Vou trazer aqui um problema que aconteceu recentemente aqui em Brasília, com um amigo meu que tinha um pequeno sítio. Então veja o problema aqui, vamos entender isso aqui. Vamos lá, veja aí o problema. Esse amigo meu, veja aí, esse amigo meu chamava-se Paulo, pai, um pai com três filhos. Os filhos Gustavo, Henrique e Edson. Esse Paulo tinha uma chácara aqui perto de Brasília. Nessa chácara ele tinha 17 vacas. E aí, para evitar briga entre os filhos, ele, antes de morrer, ele morreu há duas semanas, antes de morrer, ele fez aí o acordo com os filhos para distribuir essas 17 vacas. E aí o Gustavo ficaria com a metade das vacas, o Henrique com um terço das vacas e o Edson com o nono das vacas. E aí ele morreu, o Paulo, faleceu. E aí ficaram as 17 vacas para serem distribuídas para os três filhos. Só que é impossível distribuir 17 vacas nessas proporções aí. O Gustavo ficaria com a metade das vacas. Não existe metade de vacas, né? No número 17. Só se partisse uma vaca ao meio. Um absurdo. Então, veja, o Gustavo ficaria com a metade das vacas. Impossível. Metade de 17, impossível. O Henrique ficaria com um terço das vacas. Também impossível. De 17 vacas. Não tem como ficar com um terço das vacas. E o Edson ficaria com um nono das vacas. Também impossível. E aí os três filhos, né? Do Paulo, os filhos procuraram um matemático, né? Para resolver a questão. E aí apareceu um matemático aqui em Brasília chamado Florestan. Aí o Florestan resolveu o problema. Ele emprestou uma vaca dele para depois pegar de volta. Então, ele emprestou uma vaca para resolver o problema. E resolveu. Então, veja. As 17 vacas. 17 vacas. Mais uma vaca emprestada pelo matemático. 17 mais 1. 18 vacas. E daqui ele fez as somas e deu certo. Então, veja. 18 vacas. O Gustavo tinha que ficar com metade das vacas. Então, a metade de 18 é quanto? 9. 2 vezes 9, 18. Então, o Gustavo ficou com 9 vacas. O Henrique deve ficar com 1 terço das vacas. 1 terço de 18 dá 6. 3 vezes 6, 18. Ficou com 6 vacas. O Edson ficaria com 1 nono das vacas. 1 nono de 18 dá 2. 2 vezes 9, 18. 2 vacas. Então, veja. O Gustavo ficou com 9 vacas. O Henrique com 6 vacas. E o Edson com 2 vacas. Somando tudo isso aqui, 17 vacas. Resolvido o problema. E aí, eles devolveram ao matemático uma vaca. Resolvido o problema. Muito obrigado.